E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque hoje, galera, eu tô saindo aqui pra dar um rolê de corvedão E não vai ser um rolê qualquer, não vai ser um rolê que eu costumo fazer aqui andando pelo bairro, tá ligado? No vídeo de hoje, eu vou no meu antigo bairro pra me mostrar pra vocês e pra me dar um rolê por lá Afinal, cês tão ligado que eu não nasci nessa vida morando em casa grande desse jeito Antes de me mudar aqui pra Londrina, eu morava numa cidadezinha e depois que eu mudei aqui pra Londrina, eu morei em um bairro da Zona Leste E vai ser lá que a gente vai dar um pião de Corvette hoje pra gente dar uma relembrada aí nos velhos tempos Eu vou levar vocês junto comigo, espero que vocês gostem desse vídeo, afinal, é algo bem importante na minha vida É um rolê que vai ser muito legal, vou mostrar várias coisas pra vocês, então, mano, vem comigo, vem comigo Já vamos deixando o like nesse vídeo que ajuda a gente demais, cês tão ligado que ajuda muito E quem é novo, não esquece aí, ó, se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo Que tá saindo dois vídeos por dia aqui, meio-dia e outros seis horas da tarde, hein? Corvetteira tá em cena, moleque Vai de Corvetteira, tá ligado, ó Já vamos ligando aqui os apetrechos da NASA, né? Esse é o carro do Brian Por que será que é do Brian, né? Porque esse aqui ganha do carro do Toretto Então é o carro do Brian, né, mano? É o Corvetteira 021 Vamos sair daqui que eu tô ansiosão pra dar um rolê, tá ligado? Vou com o teto aberto, mas vai conversível, vai de conversível hoje E, mano, que Deus abençoe o rolê Me segue lá no Instagram, que eu ando postando várias coisas por lá Foto, vídeo, story Tô sempre passando novidade pra vocês Então é muito importante você me seguir lá no Instagram E, moleque, sem mais enrolação, né? Vamos partir aqui, vamos no jet Vamos colocar aqui macharré E bora dar um rolê de Corvetteira No meu antigo bairro Vamos lá pra vocês conhecerem um pouquinho Eu tenho certeza aí que vocês vão gostar bastante Bora lá Galera, eu já tô aqui num caminho que eu fazia muito antes Não sei se vocês lembram aí desse caminho aqui Mano, tá um pouco diferente, tá ligado? Tá mais bonito, né? Tá bem mais bonito aqui o bairro, tá ligado? Beleza? E vamos dar um rolê aqui Ver como que tá as coisas Na verdade, de Corvetteira Causa de Corvetteira aqui no nosso antigo bairro, né, mano? E vamos dar uma olhada Chega como? O negócio chega bem errando, mano O pessoal gosta de ouvir o ronco aí do Corvetteira É, o povo gosta de ouvir o ronco aí do Corvetteira, hein, mano? Você tá doido, hein, filho? Mano, eu fui evoluindo nessa avenida aqui Tipo, de uma forma muito grande, sabe? Essa avenida aqui, eu passava nela a pé, né? Depois de bastante tempo eu financei minha primeira moto, tá ligado? Minha FAM, 150 E depois eu fui E fiz conta de novo Comprei minha CB300, tá ligado? E passando nessa avenida, né, mano? Em busca do ouro, tá ligado? E vai e volta, e vai e volta essa avenida Saia de manhã, voltava só de noite E até que eu peguei a XJ E foi, vai e volta a XJ também Trabalhando aqui, meu amigo, tá ligado? E, mano, eu só me mudei do bairro aqui e tal Porque eu fui em busca de uma casa maior Pra gente fazer os vídeos que eu costumo fazer hoje, né? Então, só por isso eu acabei trocando de bairro Mas eu gosto muito, mano, das minhas origens, galera Gosto muito das minhas origens aí E jamais vou desmerecer uma quebrada aí Que eu cresci, que eu aprendi muita coisa, tá ligado? Que eu recebi educação Jamais, mano, jamais mesmo, tá ligado? Olha isso aqui, mó nostalgia Tá passando por aqui Vocês não tem noção de como que é uma nostalgia pra mim Tá passando por aqui, tá ligado? Uma nostalgia muito grande, mano O cara nem carrinha, ele meteu poeira em todo mundo, tá ligado? Sorte dele que não tem como eu jogar poeira nele, mano Senão eu ia dar um talentinho no carro dele ali, rapidinho, né? Ia dar um talentinho aqui de Corvette, liguei Sei não se ele ia gostar muito, né? Mas enfim, mano Ai, ó, mundo amarezinho aqui Vou entrar ali no meu antigo bairro, mano Meu antigo bairro Vocês não conhecem muito bem Eu nunca fui te ficar gravando nele, tá? Pra evitar mostrar a minha localização, assim Por mais que nunca tive problemas Eu acabei, tipo assim Preservando um pouco aí essa Essa parte, tá ligado? Mas é aí, ó Morava aqui, mano Na segunda rua Tá ligado? Fui me mudando Fui me mudando e minha família Né? Porque Minha mãe demorou pra conseguir comprar a casa dela Mesmo financiando e tudo mais Minha mãe é uma guerreira, batalhadora Tiro o chapéu pra minha mãe, tá ligado? Pra minha mãe e pro meu pai Dois guerreiros, mano Muito esforçado Que já batalhou muito aí Pra bater as coisas, tá ligado? Aí, ó Um rolezinho aqui, né, mano? Um rolezinho aqui, né? Vai passando aqui na Cobradinha aqui dando um rolê Salve Salve E é isso, né, moleque? Ver como que tá aqui Se mudou muito, tá ligado? Tem a ponte do rio que cai E sempre tem um burrinho Aqui amarrado, mano Olha lá Olha que pira Sempre tem um burrinho amarrado, mano Sempre comendo uma grama ali, tá ligado? Esse burrinho gosta de comer uma grama ali, mano Vou te contar, hein, mano Vou te contar, mano Esse burrinho aí curte Comer uma grama ali Vou seguindo um rolê, mano Vou seguindo um rolê aqui pra vocês verem O bairro, né, mano? Parece que tá um pouco calmo Não vejo muita gente na rua hoje, mano Porque é sabadão, mano Era pra tá lotada a rua, tá ligado? Ainda mais que, tipo assim Já é meio que finalzinho de tarde Então era pra tá meio que lotada a rua aí Não dá pra acelerar muito aqui, galera Corvetão anda demais pra essas ruas aqui Dependendo aí a acelerada que nós der aqui no Corvetão O negócio é perigoso, mano Sei lá, não dá tempo que frear, coisa e tal Então vamos bem na moralzinha pra nós iremos Só vendo o movimento mesmo, né, mano Vendo o movimento, tá ligado? Mano, que da hora, velho Que da hora visitar meu antigo bairro desse jeito, mano Muito da hora mesmo, tá ligado? Muito da hora mesmo, mano Sério Muito da hora, ó Aqui, ó Tem um campinho aqui, tá ligado? Que eu gostava vim de soltar pipa, mano Vou mostrar pra vocês Olha, bem aqui assim, ó Tá ligado? Não sei se dá pra ver Aí tem uns condomínios ali, ó Que nós ia fazer Borrachão de XJ Quando eu comecei a gravar Mano, era muito top, tá ligado? Muito top mesmo, galera Muito top, mano Os rolê foi aqui, mano Muitos rolê loucos, tá ligado? Ih, saindo de lado Não colabora muito com o Corvetão, não, mano Não com o XJ Não ia com o XJ, não As faltas tem uns buraquinhos, mano Nessas patinadas que o Corvette dá Acaba com o pneu, galera Acaba com o pneu, tá ligado? Mano, muita nostalgia demais, tá ligado? Andar aqui, mano Tem um amigo meu Que mora umas três ruas pra baixo Tá ligado? E tem um outro que mora bem aqui, mano Não sei se eu passo ali, tá ligado? Acho que outra hora eu passo, mano Tô no rolezinho com vocês aqui Outra hora eu passo, tá ligado? Mas, mano, que da hora, né, mano? Muito da hora, mano Rapaziada ali, o Salve Da hora mesmo, mano Vé, causando aqui, né? Conheço esse cara aqui, mano Conheço esse cara aqui, velho E aí, doido? E aí, como que você tá, mano? Beleza? Quanto tempo, hein, mano? Saudade daqui, mano Saudade, tava dando um rolê aqui de novo Quem que é você mesmo? O Mike, pô Mike? É Morava ali pra Bate, ali? É, velho Sorte bateu na bunda, hein, filho Que sorte, nada, filho Trabalhando, né? Trabalhando, louco Hã? Vou louco, filho Trabalhar Com um carrão desse Aí, você viu, né? Você lembra da minha titãzinha, né? Que negócio veio lá É, então Aí, você zoava titã Aí, eu quero ver você zoar aqui agora Ah, dinheiro fácil, né? Dinheiro fácil Não tô vendendo droga Não tô roubando Não tô fazendo nada Como que é dinheiro fácil? Ah, para, filho A mesma sorte pode brilhar pra todos, né? Mas, ei Saudade, pô Saudade, mano Não tô aqui pra Pela essa arrogância, hein, não, velho Tô parando aqui só pra dar um salve a você, pô Saudade? Saudade, pô Eu tenho saudade do pessoal Do meu antigo barco Você acha que O carro não muda a origem, não? Eu acho que muda Muda por quê, pô? Mudar a origem? Desde quando? Eu acho que muda O cara Volou que andando um carro desse É, irmão 150 evoluiu, filho É, eu tô louco Hã? Eu vou louco com um patamar Que eu tô fazendo vídeo desse jeito Tô fazendo vídeo pro YouTube, mãe Sério? Você andou assistindo aos vídeos? Ah, aí também, é Hã? Mas aí também, né? Não, mas se você quiser Você pode fazer também Qualquer um pode É, qualquer um pode Você tem que fazer o povo gostar do seu vídeo Aí eu já não sei, entendeu? Mas o bagulho é doido, mano Ah, eu dou Tem satisfação encontrar o C aí Tô num rolê aqui, né? Tô num rolê aqui Vendo aqui, ó Quebrada aqui, antiga aqui Que eu morava Satisfação Falou? Sorte, cara, hein Que sorte Nunca foi sorte Hã? É fácil, né? Dinheiro fácil É fácil por quê, doido? Tá desmerecendo? Tá, desmerecendo Parece que tá, ué? Você tá falando que tá fácil? Não, não tô falando isso É, minhas origens não mudam não, filho Mas é isso Falou? É, galera Vocês veem como que é, mano Esse cara aí, mano Ele esculachava a minha moto, mano Ele falava mal da minha moto Ele me zoava, tá ligado? Já me bateu Tá ligado? Quando eu era um moleque E não é por causa Que eu tô com um carro Igual esse Que eu tenho a condição Que eu tenho hoje Que eu vou Chegar aqui Me sentir melhor que ele Não, tá ligado? Pra mim nada mudou, tá ligado? Nada mudou mesmo E é pra você ver, né, mano O cara me Me zoava Porque eu tinha uma 150 Daí agora Nós tá ali Dando um salve Ele de corvetão E o que eu acho mais Tipo assim O que pega numa pessoa É o seguinte Vocês veem falando Que é sorte e tal Sorte aonde, meu amigo Sorte aonde, tá ligado? Quando ele zoava Minha titã Minha fã 150 Eu tava indo trampar Tá ligado? O meu sonho De comprar um XJ6 Então nunca foi sorte, não Nunca foi sorte, não Pode até falar Que foi sorte Mas Não sei se tá ligado Eu sei da minha caminhada Minha mãe, sabe Meu pais Que importa, né, mano? É Zoou um dia de 750 Agora não é vedão Sabe de corvetão, mano Mas se desmereceu O cara também, tá ligado? Salve Aí, ó Tá gravando Tá gravando Tá gravando? Vamos Mano, do Chevrolet Pediu um mobil ronco, mano Acelerada ali Isso aí é humildade Tipo, não aquilo ali, né O cara O cara tirava os outros Chegava os outros, mano E continua a mesma fita, velho Continua a mesma fita o cara, mano Aí sim, ó Aí o cara é bravo, hein Vamos ver, vamos ver Vamos lá, rapaz Vai metendo um borrachão mesmo É o Brian É o Brian É o Brian Olha lá, mano É o Brian Meu Jesus Vai atropelar o carro da frente, moço Rapaz Esse tá no jeito pra fazer um drift, hein É, rapaziada O bagulho é louco, mano O bagulho é doido Deixa aí nos comentários a opinião de vocês Eu vou estar lendo o comentário de todo mundo aí Se inscreve no canal Quem não foi inscrito ainda E, mano Por hoje é só Vou encerrando esse vídeo por aqui Amanhã eu tô de volta Muito obrigado a você aí Que tá acompanhando aqui Até o final Vamos nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima vez Valeu E tchau Pus igrejoso Tchau